Oi malta gira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos um vídeo que é muito, muito especial. Como alguns de vocês sabem, Outubro é o mês de sensibilização para o câncer da mama que infelizmente é uma doença que afeta muitas mulheres e eu acho que cabe-nos a nós, pessoas que estão aqui no Mundo Digital, chamar a atenção a todos os seguidores para terem cuidado com essa situação, terem sempre o seguimento da vossa saúde, cuidarem da vossa saúde. É a primeira vez que eu estou a fazer uma campanha da Outubro Rosa fazendo a minha maquilhagem em tons de cor de rosa aqui para vocês mas eu não queria só deixar essa marca neste mês tão importante por isso eu no final deste vídeo tenho uma coisa especial para partilhar convosco e eu acho que é uma coisa que vocês todos vão gostar bastante e vai ser uma coisa muito bonita para todos nós. Relativamente à maquilhagem, quis abusar um bocadinho aqui no rosa porque já que é rosa, que seja mesmo rosa e é uma maquilhagem que até é bastante simples de fazer, seguindo passo a passo e eu espero que vocês se divirtam imenso a fazê-la. Por isso, depois de tanta conversa, já estão com saudades de ouvir falar brasileiro, né? Eu sei, eu sei, gente. Bora lá para o tutorial! E começamos com o básico, é colocar um primer nos olhos. Eu estou a utilizar o meu favorite, o Primer Potion da Urban Decay e espalho com o meu dedo anelado. Agora vou utilizar as minhas sombras individuais da Candice Brunicias de rosinha. Estas sombras fazem parte de uma coleção que dá para vocês personalizarem as vossas paletas de maquilhagem. E esta sombrinha é um matte rosinha que não é muito, muito forte e acho que é excelente para colocar aqui no côncavo. Agora vou utilizar este rosa da paleta Sweet Peach e vou depositar a sombra mais ou menos até meio da minha pálpebra móvel, mas intensificando o máximo possível. Utilizando agora a maravilhosa Cocoa Blend da Zuiva, vou utilizar este... Isto não é bem bordô, é aqui aquele meio e é bastante mais fortezinha do que a primeira sombra que utilizámos, por isso vou depositá-la na parte externa da minha pálpebra móvel e depois vou esfumar ligeiramente as sombras para ficar um bocadinho mais uniformes. A verdade é que se o look fosse assim, era uma seca, por isso vamos pegar neste rosa choque maravilhoso com um pincel de esfumar e vou intensificar aqui toda a parte externa do meu olho, intensificando principalmente a zona do côncavo. E porque aquele rosa não é suficiente, vamos pegar no Chocolate Gold neste rosão. Jesus, gente, é lindo de morrer! e vou dar pequenas batidinhas por toda a pálpebra móvel de forma a que o olho fique mais popped, ok? Ou seja, que fique assim um bocadinho mais intenso e se note mais à distância este rosa maravilhoso. Agora vou pegar nesta paleta de iluminadores da MAC e vou utilizar para iluminar o meu canto interno e o arco da minha sobrancelha, claro. Vamos agora dar mais intensidade ao nosso olhar, mais o 3D, vou utilizar este roxinho também da Sweet Peach e vou com um pincel mais pequeno, este é detalhe, mas que me permite esfumar ligeiramente, aplicar este roxo na parte externa da pálpebra móvel. Vamos agora tirar estes quadrados, estes daquelas coisas estranhas, escuras e vamos esfumar utilizando exatamente o mesmo pincel que utilizamos há pouco para colocar o rosa. De seguida vamos fazer um eyeliner, vocês podem fazer eyeliner puxado, mais fininho, mais grosso, é como vocês gostarem mais. Eu neste look quisesse alientar bem o cor de rosa. De seguida vou pegar neste lápis, cor de rosa também, assim um bocadinho mais escuro, da Candice Braniço, o rosa tom. E vamos passar para as pestanas. Vou utilizar um primer de pestanas, este é o da Flor Mar, e ele é bem branquinho, ok? As pestanas vão ficar mesmo brancas, mas vão ficar mais densas e mais volumosas, por isso é que eu gosto tanto. E a seguir vou utilizar a máscara divina da Candice Braniço, que é uma das minhas máscaras favoritas, que eu acho que o efeito dela ainda fica não sei quantas vezes maior depois de aplicar o primer. E vamos passar para a pele, vou utilizar a minha base favoritérrima do momento, que é a Hair Power da Make B do Boticário. É mesmo muito boa esta base. Fica assim um aspecto glowy, sem estar muito carregado, dá cobertura que a vê, e dura imenso tempo. Eu nunca pensei que uma base do Boticário fosse tão boa, por isso super que recomendo, gente. Já estou na minha segunda embalagem, adoro. Passamos ao correto de olheiras, eu vou utilizar este da Flor Mar, o Perfect Coverage. Salvo a resto do meu tom, é o 3, mas já não vos consigo dizer, porque a parte de baixo ficou já estragadita, e não dá para ver. E eu vou aplicar mesmo assim, em quantidades Kim Kardashian, e espalhar isto muito, muito bem, porque eu tenho panca com as olheiras, eu não gosto de ver olheiras em terra nenhuma. Um truque que vos posso recomendar, utilizem um pincel pequenino, para espalhar a parte inicial do corretor, e depois finalizem com o vosso pincel de base, um dual fiber, ou então um flat top, que vai ajudar a ter outro acabamento no corretor. E como ninguém gosta de ter as olheiras todas acumuladas, vou pegar-me um bocadinho de pó matificante, e vou matificar, vou selar muito bem o correto de olheiras, porque não gosto de vincos e de coisas feias. Vamos passar agora para este trio de contorno maravilhoso a formar, e eu utilizo os dois tons misturados, acho que fica lindo, e gosto de trabalhar muito bem a bochechinha, a testa e o nariz, já sabem que a minha testa é muito grande, e parece aqui um aeroporto, por isso tenho que reduzir um bocadinho, assim como também o nariz e as bochechinhas. Vamos iluminar utilizando a mesma paleta que utilizamos nos olhos, vou utilizar o tom do meio, e vou caprichar aqui no iluminador, tá gente? Porque eu posso, porque eu quero, porque eu adoro, tá? Agora vou utilizar este blush, Baked Blush 44, terracota da Flormar, ele é muito lindo, e posso dizer que os blushes da Flormar são o perfeito dupe dos blushes da MAC, a metade do preço, por isso aconselho e fica lindo de morrer. Vamos agora terminar os olhos, vou começar por reforçar a iluminação no canto interno, e logo de seguida pegar naquele rosinha mais claro, fazer uma pequena mistura em todas as cores que utilizei, e aplico mesmo rentinho à linha das pestañas inferiores, logo a seguir vou pegar naquele roxo mais escurinho da Sweet Peach, e colocar no canto externo para dar aquele 3D, aquela profundidade sexy. Vamos à sobrancelha! Eu agora, como estou nesta vibe muito ruiva, muito cobre, sei lá, eu utilizo este tom da Sweet Peach para preencher as minhas sobrancelhas. Há gente que não gosta, que acha que é muito parolinho, I get it, mas eu adoro, adoro, adoro ver, por isso gosto de maquilhar com este tom, e acho que fica absolutamente incrível. Agora vamos fixar as sobrancelhas, este polinho todo, vou utilizar este fixador da Flor Marque, ele é mesmo muito bom e muito forte. Agora vamos passar para o batom, está bem precisa entre o mais neutro ou o mais forte, mas acho que vou para o da Terminate, que é o mais neutro. E terminamos assim a nossa maquilhagem Outubro Rosa. E que tal este rosa para arrasar o mês de Outubro? Gostaram? Bem pessoal, e chega a altura de falar de uma coisa muito, muito especial, que eu decidi fazer e que acredito que muitos de vocês desse lado me vão apoiar nesta causa. Como vocês viram, eu utilizei um dos meus Power Lips, que são só os meus batons favoritos de sempre. E o que eu utilizei foi a cor de Terminate, e existe também a cor que eu estava indecisa, que é o Rain. São dois cores de rosa, um mais forte e um mais nude. Por isso agora sim vai verdadeiro Outubro Rosa. Se vocês gostaram deste batom, ou se gostam mais do Rain, que é mais forte, se vocês clicarem nos links aqui em baixo e encomendarem ou um ou outro, ou os dois, 100% das vendas, 100% do lucro, vai direitinho para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Portanto, durante todo o mês de Outubro, até o dia 31 de Outubro, se vocês comprarem ou o Rain ou o Determinate, todo o lucro, 100% dos lucros, vão diretamente para a Liga Portuguesa contra o Cancro, de forma a nós conseguimos evoluir e acabar com esta doença de uma vez por todas. Esta foi uma campanha muito pessoal para mim, que vou ser eu a tratar tudo, vou ser eu a fazer a doação à Liga Portuguesa contra o Cancro, e eu vou deixar os links diretos, tanto do Rain como do Determinate, mesmo aqui na caixa de inscrição, basta vocês clicarem, colocarem os vossos dados, a quantidade de produto que querem, o envio, podem pagar por MBWay ou por cartão de crédito, e tudo aquilo que isto gerar, vai para a Liga Portuguesa. E é este o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso comentário com muito amor, um enorme beijo e um queijo!